Por que o cachorro lambe o cobertor? Meu cachorro fica lambendo o tecido do cobertor, é normal? Faz mal o cachorro ficar lambendo o cobertor? Pode parecer que quase não acontece, mas todo momento que você passa ao lado do cachorro, lá está ele lambendo a coberta dele. Mas por que o cachorro lambe o cobertor? Nesse episódio, vamos tentar responder todas as perguntas e acabar de vez com a dúvida Por que o cachorro lambe o cobertor? E faz mal o cachorro ficar lambendo o cobertor? E para não perder esse conteúdo de vista, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Assim você fica sabendo na hora, quando for publicado um novo vídeo do canal e não perde nada. Você já reparou que o cachorro gosta de lamber o cobertor? Esse é um comportamento comum, mas muitas pessoas ainda se perguntam o porquê isso acontece. Então vamos explorar essa questão juntos. Por que o cachorro lambe o cobertor? A primeira coisa que precisamos entender é que o hábito de lamber do cachorro pode ter várias razões diferentes. Pode ser que o seu cachorro goste do tecido da coberta e principalmente o seu cachorro gosta de ficar lambendo o cobertor, assim como gostamos de algumas coisas no nosso dia a dia. Mas também pode ser um sinal de ansiedade ou até mesmo compulsão. Existem várias razões pelas quais os cachorros podem ter o hábito de lamber cobertores. A primeira é a natureza instintiva de lamber para limpar. Assim como os cachorros lambem seus filhotes para mantê-los limpos, eles também podem lamber objetos para remover qualquer sujeira ou odor presente. E isso inclui o cachorro lamber o cobertor. Além disso, o ato de lamber pode ser uma forma de marcação territorial, já que o cão pode transferir sua bactéria e odor para o objeto. Outra razão do cachorro ficar lambendo o cobertor é a busca por atenção. Alguns cachorros aprendem que ao lamber objetos, eles conseguem a atenção de seus donos. Se o cão é ignorado durante o dia, ele pode começar a lamber cobertores como uma forma de chamar a atenção. Por isso, o cachorro lambe o cobertor pode ser uma forma de autoestimulação. Alguns cachorros descobrem que o ato de lamber pode ser uma forma de aliviar o estresse ou ansiedade, especialmente se o cão estiver entediado ou ansioso. O cachorro lamber o cobertor pode ser um sinal compulsivo? Quando falamos de compulsão, estamos falando de um comportamento repetitivo que o cão não consegue controlar. O cachorro ficar lamber o cobertor pode indicar um motivo, como o tentativo de aliviar a dor ou estresse, e depois passar a fazer isso com frequência sem conseguir parar. Mas o cachorro lamber o cobertor pode indicar ansiedade? A ansiedade é uma resposta emocional a situações estressantes. Se o seu cachorro ficar lambendo a coberta de forma excessiva, em momentos de estresse, como durante uma mudança na rotina ou a presença de pessoas desconhecidas, pode ser um sinal de ansiedade. Mas faz mal o cachorro ficar lambendo o cobertor? Parece uma pergunta boba, mas muitos donos de cachorro perguntam. Faz mal o cachorro ficar lambendo a coberta? E a resposta é sim. O hábito excessivo pode causar danos à pele e ao pelo do cachorro, bem como obstruções intestinais. Por isso é importante monitorar esse comportamento e procurar ajuda, caso se torne um problema. Mas será que precisamos fazer algo quando o cachorro fica lambendo a coberta? E a resposta é depende. Se o comportamento é passageiro e o cachorro não apresenta outros sintomas, provavelmente não há necessidade de preocupação. Mas se o hábito do cachorro ficar lambendo o cobertor se tornar excessivo, é importante conversar com o veterinário para avaliar a situação e determinar o melhor tratamento. Nesse episódio, por que o cachorro lame o cobertor, falamos sobre os seguintes temas. 1. O cachorro lame o cobertor por alguns motivos diferentes, como simplesmente gostar de lamber ou higiene ou mesmo ansiedade. 2. Faz mal o cachorro ficar lambendo o cobertor quando o hábito se torna compulsivo. 3. Se você perceber que o cachorro fica lambendo o cobertor em excesso, consulte um veterinário.